Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça determina que comprovação de envolvimento de menor em crime exige idade aferida em documento Em julgamento de recurso repetitivo durante sessão virtual o colegiado estabeleceu que para fins de condenação por corrupção de menores ou aumento da pena por envolvimento de menor no tráfico de drogas a comprovação da menoridade deve ter por base algum documento oficial não bastando declaração dada à polícia O assunto foi cadastrado no sistema de repetitivos como tema 1052 A tese fixada pelos ministros é a seguinte Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343, de 2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244B da Lei nº 8.069, de 1990 a qualificação do menor constante do boletim de ocorrência deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal tal como a certidão de nascimento Ao analisar o caso, o relator ministro Rogério Schettio Cruz lembrou que em 1993 o STJ editou a súmula 74 segundo a qual, para efeitos penais o reconhecimento da minoridade do réu requer prova por documento hábil Por outro lado, em diversos julgados, a corte aceitou para a condenação pelo crime de corrupção de menores ou para a aplicação da causa de aumento de pena da lei de drogas a informação do boletim de ocorrência baseada exclusivamente em declaração do suposto adolescente O ministro Rogério Schettio afirmou que embora já tenha acompanhado por respeito aos precedentes a posição dos que dispensam a comprovação por documento esse entendimento deve ser rediscutido pois soa ilógico que para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo se exija comprovação documental e para agravar a situação do acusado ou até mesmo para justificar a própria condenação se flexibilizem os requisitos para demonstração da idade Com o julgamento pelo rito dos repetitivos é possível aplicar o mesmo entendimento a diversos processos em tramitação no país o que gera economia de tempo e segurança jurídica computadora A diversidade料 no país A diversidade Jeter Legenda Adriana Zanotto